1,99$ é a balancinha, coisinha de cera 17,99$, olha, coisa pra unhas. Deixa eu ver, unhas de gel, R$ 39,99, esse espelho R$ 19,00, roupinhas, moletons, R$ 2,99, olha só essas calças, R$ 7,99, quanto? 1,84, branquinha R$ 29,00, daqui a pouco tá tudo R$ 15,00, porque ela segue tudo na metade do preço, quanto que tá essa coisa? Fica R$ 19,00. R$ 19,00, ele fica assim, vamos ver o micro-ondas, R$ 69,99, coisinha pra fazer isso aí que eu não sei, R$ 14,00. Ai, que bonitinho. E essa coisa aqui pra alisar o cabelo, será que é bom, hein? R$ 14,99. Vamos ver. Gente, aqui também tem produtos muito bons pro rosto, ó, tem, vamos ver aqui, esfoliante facial, R$ 1,49, ah não, é R$ 1,49. Deixa eu ver aqui, gel de limpeza. Pele normal e mista. Vai esfoliar nosso nariz. Deixa eu ver, tem várias coisinhas. Que é 10, é normal, mas tem, às vezes, umas espinhazinhas. Cremezinha hidratante, 24 horas, time control. Olha só os preços, R$ 2,99, R$ 2,99. Antebrilho, máscara R$ 1,79. Esse aqui, contorno de olhos caviar, R$ 4,99. Creme de noite caviar. Ó, o de ouro, tipo, que eu comprei da Mercadona, R$ 4,99. Tem várias coisinhas legais. Eu não sei se essas coisinhas são boas. Não sei mesmo. Tem batom, tem tudo. Ó, gel pra celulite, ó. R$ 3,99, gente. Tem efeito quente e efeito frio. Vamos ver esse perfuminho. Ai, ficou horrível. R$ 2,99. Horroroso. Tem esses shampoos aqui, ó. R$ 1,99. Vamos ver. Esse aqui é protetor térmico. Esse aqui eu acho que eu vou pegar, porque eu peguei esse troço pro calor. Vamos ver. Dizem que é bom e é R$ 1,99 essas coisinhas. Gente, eu queria mostrar pra vocês, na verdade, esses produtos no Instagram, eu acho. Porque eu fico dizendo pra vocês que vou mostrar e vou mostrar se é bom, se não é. Mas eu nunca mostro. E em vlog é mais difícil. Então, no Instagram que eu tô ali com o celular, no dia a dia e tal. De repente eu vou criar, eu acho, uns stories com os produtos daqui. O que vocês acham? Então, por exemplo, sei lá, vou experimentar esse sabonetezinho esfoliante que eu já experimentei da Mercadona. Eu posso dizer o que eu achei, não sei o que. Porque, por exemplo, o hidratante de ouro lá da Mercadona eu tenho gostado, mas não falei pra vocês. Já o esfoliante da Mercadona eu já não gostei tanto. Porque ele vem pouco e não limpava tão bem a minha pele. E esse aqui eu quero ver se limpa bem. Entendeu? E essa resenha também desse coisa eu posso fazer vídeo, né? Desse pra balizar o cabelo. Oi, gente. Tudo bem? É o seguinte. Eu estou de férias agora, esses dias. E uma das minhas metas é comer saudável. Porque lá onde eu tava trabalhando era uma confeitaria. Então eu tinha acesso muito fácil a doces, coisas assim. E o almoço nem sempre eu conseguia comer salada, sabe? Tipo, coisas que realmente fossem saudáveis. Então eu tenho uma meta agora que é comer mais saudável, comer bem e tal. E eu quero tentar postar mais coisas no Instagram também. Porque pra mim é uma dificuldade fazer isso. Então eu vou tentar postar cada prato, cada coisa. Eu quero também já um projeto que eu tenho antigo de falar sobre os produtos daqui de Portugal. Então eu tenho vários produtos que eu tenho pra falar pra vocês. Tem várias, assim, comidas que eu quero fazer e tal. Pra mostrar pra vocês o dia a dia. Eu vou tentar deixar, tipo, nos stories ali. Tipo, nos coisinhas, sabe? Ali debaixo. Pra vocês terem acesso, né? Quando quiserem ver. Então agora eu vou sair pra comprar alguma coisa pra mim comer. Porque é o primeiro dia que eu tô de folga. De férias, na verdade. E como a gente não comia em casa. A gente tem, tipo, não tem nada em casa, sabe? Então a gente só comia na nossa folga. A gente comprava pizza, como vocês já viram em alguns vlogs. Né? Então eu preciso comprar alguma coisa. A minha ideia é comprar ovos, salada, legumes. E vamos lá, bora comigo. Eu vou vir aqui no mini preço. Eu acho que é mini preço. Um supermercado que tem bem pertinho daqui de casa. Eu normalmente gosto de ir no Mercadona, gosto de ir no Mercadona, outros supermercados. Mas, como eu tô sem carro e é meio longinho, eu não tô afim de caminhar. Eu vou pegar e ir nesse rapidinho. Até porque é só comprar aqui coisas básicas agora. Né? Quando eu for na Mercadona comprar outras coisinhas, eu mostro pra vocês também. Porque eu quero ver umas coisinhas diferentes, saudáveis, que eu sei que tem lá. E aí eu mostro. Ó, aqui já tem essas saladinhas prontas, que eu gosto. Isso aqui é pra sopa. É, eu acho que essa é pra sopa. Deixa eu ver se tem a que eu gosto. Ah, essa aqui, ó. Ibérica. Ibéria. Que vem... Vamos ver o que que vem. Não diz... Alface verde, alface roxa e rúcula selvagem. Essa aqui é só rúcula. Rúcula é muito bom. Eu achava que eu não gostava, mas... É, eu acho bom. Eu queria uns legumes também. Vamos ver se tem alguma coisa pra fazer uma saladinha top. Um tomatinho, será que eu pego? Eu preciso de ovinhos. Não, esse. Vou pegar esse. Na verdade, eu vou ter que ir lá pegar ovo grandão. Porque só isso de ovo é pouca coisa. Só que eu acabo num dia. Acho que eu vou pegar um milhinho pra botar na salada. 57 centimos. Vou pegar alho moído em pó pra temperar. Como esse aqui. Pimenta preta moída. E botei 79. 80 centimos. Eu mesmo como pai dos meus filhos. Não posso dar o que eles querem todo dia. Eles querem doce. Nos amadurecem. É isso aí. Eu mesmo como pai dos meus filhos. Eu mesmo como pai dos meus filhos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto